Ao longo de vários anos, surgiram diversos artefatos um tanto quanto misteriosos. Alguns desses objetos supostamente possuíam poderes sobrenaturais, que mexiam com a imaginação da mente humana. Ao longo de todo esse tempo, muitas pessoas tentaram encontrar esses objetos lendários. As histórias desses artefatos foram contadas de geração a geração, como sendo objetos extremamente sagrados e também cultuados pelos povos antigos. Algumas dessas relíquias ainda não foram descobertas, e seu paradeiro permanece um mistério. Arqueólogos e historiadores tentam de todas as formas encontrar essas relíquias que supostamente possuem poderes sobrenaturais. E nessa busca incessante, pelas relíquias perdidas nas areias do passado, historiadores acabaram descobrindo algo que seria a localização exata do objeto mais procurado do planeta. Conhecida como a Arca do Testemunho, ou se você achar melhor, a Arca de Deus. Ela é um artefato que, até nos dias de hoje, mexe muito com a imaginação da mente humana. A Arca é basicamente um baú de madeira de acássia com um metro e meio de comprimento e 75 centímetros de largura e de altura. A caixa com pouco mais de um metro é revestida de ouro puro por fora e por dentro, e também é decorada com ouro. No topo da Arca estão dois querubins com suas asas interligadas umas com as outras. E olhando assim, até parece que esse pedaço de madeira com pouco mais de um metro não tinha nenhuma serventia. Isso é porque você não sabe o que essa caixa podia fazer. Esse objeto era um dos objetos mais sagrados do povo israelita. E tocá-lo não era para qualquer pessoa. Somente os sacerdotes e levitas poderiam transportar ou tocar na Arca sem serem prejudicados. Se fosse qualquer outra pessoa que tocasse na Arca sem ser um sacerdote ou um levita, receberia uma descarga de poder. A Arca emitia um certo poder mítico ao qual atingia a pessoa. E a pessoa claramente não suportaria. Segundo alguns relatos na Bíblia, isso já aconteceu com um homem chamado de Uzá, que ajudava a levar a Arca através de uma carroça puxada por bois. Os bois acabaram tropeçando. Ele estendeu a mão para segurar a Arca. Um certo poder foi emitido de dentro da caixa. Como ele não tinha nenhum preparo, o seu corpo não suportou o poder mítico. E acabou morrendo. Essas eram apenas uma das coisas que essa caixa com pouco mais de um metro podia fazer. Não é à toa que ela é tão procurada por arqueólogos estudiosos do mundo inteiro. Mas parece que todo esse mistério está prestes de chegar ao fim. Alguns historiadores afirmam ter encontrado a Arca da Aliança. Mas onde ela estaria? Será que ela realmente emite um poder mítico? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou Thiago Monsato. E hoje você irá investigar comigo um dos maiores mistérios do mundo. A localização da Arca da Aliança. Deixe aqui seu like no vídeo e também se inscreva no canal. Desde que a Arca da Aliança desapareceu, houve diversas reivindicações sobre sua posse e localização. Diversos historiadores, estudiosos e arqueólogos sugeriram sua possível localização. Uma das teorias mais populares foi apresentada pelo escritor britânico Graham Bruce Grancock. Ele é conhecido por envolver teorias pseudo-científicas envolvendo terras perdidas e civilizações antigas. Ele já conduziu uma extensa pesquisa sobre a África e agora após tudo isso, ele chocou o mundo apresentando sua afirmação de que encontrou a localização exata da Arca da Aliança. Graham documentou que durante o reinado de Manassés, a Arca foi removida do templo de Salomão e foi supostamente transportada para a ilha de Elefantina e posta na igreja de Sião de Santa Maria, na pequena cidade de Axon, na Etiópia. Os famosos documentos, que hoje são conhecidos como Papiros Elefantinos, fornecem evidências claras de onde possivelmente possa estar essa caixa misteriosa. Esses documentos foram descobertos a primeira vez em 1893 por Charles Edward Weaver, que trabalhava como jornalista em Nova Iorque. De uma forma ainda desconhecida, ele teve acesso aos Papiros Elefantinos. Grancock também afirma que esses Papiros são a principal fonte de evidência de que a Arca realmente fez uma parada na ilha de Elefantina. A pesquisa e construção do templo também revelam que ele estava sendo orientado para Jerusalém. Hancock concluiu que a Arca foi primeiro para Elefantina no Egito e chegou à Etiópia apenas no século V a.C. Porém, a teoria de Hancock e da Arca estar no templo de Elefantina pode ter algumas brechas. Jornalistas britânicos afirmam que ela realmente está presente na Etiópia e até recebeu a aprovação de várias escolas. Hancock acredita firmemente que a Arca não descansa sob o monte do Templo de Israel. Várias evidências documentais indicam que os templários localizaram a Arca na Etiópia, mas não foram capazes de devolvê-la em Jerusalém. Os judeus da Etiópia, no entanto, não concordam com essa teoria. Porém, há outra teoria de que a Arca foi trazida por Menelique com assistência divina, enquanto uma réplica havia sido deixada para trás no Templo de Jerusalém. Hancock acredita que a Arca chegou à Etiópia quase 500 anos após a famosa visita da Rainha de Sabá. Porém, o arqueólogo John da Universidade de Toronto chamou essa teoria de besteira. Já outro historiador diz ter perdido tempo em ler o livro da Teoria da Arca da Aliança. Apesar das muitas críticas sobre a localização exata da Arca, os judeus etíopes locais afirmam que a Arca está na Igreja de Maria de Sião, uma cidade pequena chamada de Aksum. Essa afirmação também é uma das fontes que Hancock utilizou para descrever aonde está a Arca. Segundo a lenda, ela é guardada por um monge que dedicou sua vida inteiramente à tarefa. E ela está longe dos limites de qualquer rei, bispo ou até mesmo de presidentes. De qualquer modo, ela tem sido um dos tesouros arqueológicos mais cobiçados pela humanidade. Inúmeras expedições à Mesopotâmia e à Palestina foram realizadas. Isso sem sucesso. Existem réplicas da Arca hoje em dia em vários museus, baseadas nas descrições da Bíblia. A verdadeira, porém, ainda não foi oficialmente encontrada. Seja como for, essa caixa de um pouco mais de um metro ainda permanece um mistério. Eu mais uma vez vou ficando por aqui e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho